Pessoal, quero falar pra você agora, vem pra cá, Israel, vem comigo, porque o prefeito de Presidente Dutra, Raimundi Daudiola, abriu as suas portas numa noite bem especial, recebendo ali grandes nomes da política do município de Presidente Dutra e também da região. E ali naquele momento onde muitas pessoas estiveram presentes, foi anunciado ali o nome do vereador Aristeu Nunes como pré-candidato a vice-prefeito ao lado do atual prefeito e pré-candidato à reeleição Raimundi Daudiola. O nome foi muito bem aceito por todo o grupo do prefeito Raimundi Daudiola, nossa equipe esteve lá e acompanhou de perto e traz as informações pra você. Balança na tela. Uma reunião de amigos que aconteceu na última sexta-feira na residência do prefeito Raimundi Daudiola agitou o meio político local. Foi oficialmente confirmado o nome do vereador Aristeu Nunes como pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Raimundi Daudiola, atual prefeito e pré-candidato à reeleição. De acordo com quem esteve na festa, o anúncio foi recebido com alegria e entusiasmo por centenas de correligionários, amigos, aliados e lideranças políticas presentes no evento. Rapidamente, o que era pra ser apenas uma reunião, se transformou num grande ato político. Raimundi Daudiola e a primeira-dama Fabiana Carvalho fizeram questão de receber a todos, incluindo os vereadores Franklin Torres, Walas Alves, Zinaldo Bezerra, Tom Santos, Eliette Moraes e o presidente da Câmara, Ricardo Lucena. Lideranças políticas como o ex-vereador Ronaldo Melo e seu irmão Edno Melo, Pastor Itenil, Jurandir Carvalho e Itamar Lucena também marcaram presença. Estamos aqui confraternizando com o prefeito, com as lideranças, vereadores e amigos que apoiam esse projeto da reeleição do prefeito Raimundi Daudiola. E é um momento muito agradável, onde a gente pôde presenciar também aqui a confirmação do Aristeu Nunes como o vice-prefeito, uma escolha muito sábia do prefeito. A gente sabe do trabalho que o Aristeu já desempenhou nessa cidade, de toda a sua família. Vamos falar do Zezão também, não podemos esquecer de falar do Zezão, o vereador que tem mais mandatos na cidade. O Aristeu seguiu a linha dele e se tornou uma grande liderança. A gente fica muito feliz em participar desse grupo, com essa união que só vem a reforçar. Eu quero aqui parabenizar o nosso prefeito Raimundi Daudiola por um belo evento que está fazendo aqui para nós. Muita gente recebendo muito apoio. Isso é muito gratificante, como você falou no início da sua fala. Continuo suplente, primeiro suplente. Já assumi dois meses como vereador no mandato do governo Raimundi Daudiola. E estamos aqui, estamos aí junto para somar e vamos para cima, que vai dar certo em nome de Jesus. Isso mostra a união do grupo, a firmeza que está o grupo, junto com o nosso prefeito, para nós irmos para a reeleição dele. E nosso grupo de vereadores também, ir na busca de seus mandatos. Outros, reeleição, como eu que fiquei na suplência, ir para tentar também uma vaga. Então, essa festa é um firmamento de união, de compromisso com a gestão, o prefeito. E com fé em Deus vai dar tudo certo. O vereador Aristeu Nunes demonstrou seu entusiasmo em poder disputar a prefeitura de presidente Dutra ao lado de Raimundinho. Destacando a excelência da gestão do atual prefeito. Isso, fui recebido aqui com muita alegria, como sempre aqui na casa do meu amigo de longas datas, o Raimundinho. Essa caminhada que nós já começamos lá atrás há muito tempo. Então, estou aqui muito feliz, muito bem recepcionado. Todos aqui são amigos. Então, nós estamos aqui para somar ainda mais com o grupo do prefeito Raimundinho Daudiola. Raimundinho Daudiola expressou sua satisfação com o retorno de Aristeu Nunes ao seu grupo político. Enfatizando que sempre considerou o vereador um bom parceiro de sua administração. É só alegria e satisfação receber toda essa família aqui. Isso é o pontapé inicial para a pré-campanha do prefeito Raimundinho Daudiola? Veja bem, eu sou pré-candidato em 2000 agora, em 2024. Pré-candidato. E hoje é o início dessa pré-campanha. É, veja bem, o pessoal pediram que eu trabalhasse. Eu digo, eu gosto de trabalhar, meu jeito de trabalhar. O pessoal pediram que eu fosse candidato novamente e a gente está atendendo o pedido da população. Eu sou pré-candidato. É, gente, então vocês acompanharam aí essa aliança, essa união entre o vereador Aristeu Nunes e o prefeito Raimundinho Daudiola. Aristeu Nunes foi apresentado oficialmente como pré-candidato a vice-prefeito de Raimundinho Daudiola, pré-candidato a reeleição aqui na cidade de Presidente de Tudor. Vocês viram ali, muitas pessoas estavam presentes, grandes lideranças políticas, grandes nomes aqui do município e também de toda a região, além de muitos amigos que estiveram ali prestigiando esse momento muito especial, uma noite agradável, uma noite de muita emoção e, claro, de muita união. Parabenizando aí essa gestão que vem trabalhando e que está se fortalecendo mais a cada dia. E aí Obrigado. 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 Obrigado.